Música Vamos começar com imagens de bola de futebol de vários tamanhos que eu vou disponibilizar lá no blog para vocês, o link vai estar aqui abaixo no box de informações Passe esses moldes para o EVA, cole no EVA Depois vocês virem ao contrário essa imagem e cole o palito de churrasco Com o copo do tema de futebol, coloque sal grosso ou areia de decoração, algo que você possa fixar o palito de churrasco Depois comece a colocar aleatoriamente os palitos de churrasco, decorando o seu centro de mesa E para esconder, para dar um acabamento final, corte pedacinhos de papel crepom verde e coloque em cima desse sal grosso E assim ficou pronto o seu centro de mesa para a festa de futebol Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! 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 Tchau!